Ainda é grande o número de imóveis em Goiânia que não possuem a escritura definitiva. Mais de 50 mil estão nesta situação e a Prefeitura quer resolver o problema. Tanto que até começou a discutir com a Câmara Municipal. O projeto de lei discutido durante a audiência prevê que podem ser beneficiadas famílias com renda inferior a cinco salários mínimos e que comprovem moradia fixa em Goiânia há pelo menos cinco anos. Há também uma outra modalidade para quem pode pagar pela escritura. A medida vai solucionar o problema de mais de 50 mil imóveis em várias regiões de Goiânia, como a Noroeste, onde muitas casas não contam com a escritura definitiva. Bom, na medida em que nós temos uma regularização fundiária, regularização fundiária é você passar a escritura desse imóvel, registrar a escritura em nome daquela pessoa que está na posse daquele imóvel. Então, na medida em que você passa a escritura para aquela pessoa, ela é proprietária de direito do bem imóvel e pode fazer como ela bem entender, vender o imóvel, alugar o imóvel ou qualquer outra transação. O projeto discutido na Câmara também propõe estabelecer regras de doações futuras, de lotes ou casas, por parte da Prefeitura, como, por exemplo, o beneficiário não pode se desfazer do imóvel por cinco anos, a partir da data da escritura. O projeto já foi aprovado em primeira votação aqui na Câmara Municipal, agora ele segue também para aprovação na Comissão de Habitação e Urbanismo e só então será levado para a segunda votação. Depois de aprovado aqui, será encaminhado para ser sancionado pelo Prefeito Iresresente. Até lá, os vereadores preparam várias emendas ao projeto, que poderão ser acatadas ou não pelo Prefeito. Tem que ter, acima de tudo, um espírito de interesse em regularizar. Acho que isso é importante. Acho que a legislação veio mais ou menos nesse sentido. Acho que a Prefeitura está de parabéns na iniciativa, a lei é boa. Acho que ela precisa ter apenas alguns detalhes que precisam ser corrigidas, mas, na minha opinião, no geral, a lei foi bem trabalhada.